E aí gente, tudo bom? Tem tempo que eu não venho aqui com um tapa do corpo beleza da alma Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve logo lá aqui no canal Já curte esse vídeo, acho que você vai gostar É um quadro aqui no canal e eu recebo directs de seguidores meus lá do Instagram Inclusive se você ainda me segue, aproveita pra me seguir E eles normalmente me contam alguma história, algum problema que eles estão passando E eu trago pra cá e a gente troca essa ideia de um jeito leve, de amiga pra amiga mesmo Então a de hoje é essa, eu nunca falo o nome, tá? Se você quiser inclusive assistir outros, aqui no canal tem uma pasta chamada Capa do corpo beleza da alma, que tem todos os vídeos reunidos, tá bom? Então vamos lá, o depoimento de hoje foi assim Isa, hoje é o meu aniversário, fiz 27 anos Não sei se você ainda faz aqueles vídeos reflexivos sobre os temas que as pessoas pedem pra você Mas se fosse possível, faça o sim, tá gente? É só vocês me mandarem que eu faço Queria te ver falando sobre a pressão que a sociedade, a começar da própria família De chegar a essa idade já ter uma família, marido, filhos ou no mínimo estar namorando Não sei se na capital ainda existe essa mentalidade, acho que ela é do interior Mas no interior é isso, é perturbador Eu tô feliz e grata por mais um ano Sei que muitos não tiveram a chance de chegar a essa idade Mas gostaria da opinião e visão de alguém de fora sobre esse assunto Interior é aquilo, todos têm o mesmo pensamento sobre isso Sei que tô no meu tempo, mas hoje tirei o dia pra pensar E confesso que foi bem produtivo Você tem a minha idade, se não me engano Mas já tem sua independência Enfim, queria saber sua opinião sobre Admiro muito sua forma de pensar sobre os assuntos Bom amor, obrigada, um beijo pra você Você sabe quem é você A primeira coisa que eu quero falar pra vocês Principalmente pra quem me segue É engraçado isso Eu não sou independente E eu sempre bato na tecla sobre isso Nas minhas redes sociais Não acredite em tudo que você vê na internet Eu nunca falei que eu era independente Acho que talvez por vocês me verem trabalhando E saindo, fazendo as coisas e viajando Eu passe uma falsa ideia de independência Mas essa não é minha intenção Eu não sou uma pessoa independente E é engraçado isso, né? O quanto as nossas primeiras frustrações da vida Eu acredito que venha sempre da nossa mania De comparar nossa vida com a vida do outro E gente, na maioria das vezes Aquela vida nem é o que você acha que ela é Eu conheço essa pressão Hoje nem tanto assim Porque eu me posicionei Mas eu sei que as pessoas cobram Principalmente de mulheres De homem nem tanto Normalmente de mulheres Porque os homens Normalmente quando eles chegam ali na casa dos 30 Ainda estão na casa dos pais Ainda não é independente Sempre parece que a mulher tem culpa, sabe? Sempre parece que é Ou é a mãe que segurou demais Ou é porque não apareceu uma mulher Que ele achasse, né? Sei lá Poxa, essa vai me tirar de casa Parece que a gente sempre tem culpa Até quando os caras nem é mina E as mulheres não A gente é muito cobrada pra isso Mulher quando chega nos 30 Não tem filho, não tem marido, não casou Não importa se ela é dona de uma multinacional As pessoas tendem a julgar a gente Pelo nosso relacionamento Não interessa se você tem muito dinheiro Ou se você é maravilhosa Da gente falar cinco línguas Não interessa Você é casada? Hum, não Hum, aí já não acho legal Normalmente as pessoas fazem isso Para as mulheres que não são casadas E que não tem a dependência É ainda um pouco mais difícil Então eu estou nesse lugar De alguém que está Exatamente nessa posição na sociedade Uma pessoa com quase 30 anos Que não namora Que não é casada Que não tem filho E nem tem dependência financeira E ó Capital e interior Tudo a mesma coisa Eu acho que talvez No interior seja um pouquinho mais difícil Porque tem aquela tradição, né? Das meninas Que se casam muito cedo Eu acho Eu acho Porque eu não sou de interior Eu não sei exatamente o que eu estou falando Mas eu tenho a sensação De que interior ainda carrega muito Essa coisa de valorizar alguém Com o casamento Principalmente as mulheres Na cidade é um pouco menos Eu acho que talvez As pessoas puxem mais Para a questão de Dependência financeira mesmo Mas tem a cobrança sim, tá? Eu estou solteira há dois anos E hoje em dia não Porque eu comecei a dar respostas Mal criadas Para as pessoas E as pessoas pararam De me perguntar isso Mas no início Sei lá no primeiro ano Que eu fiquei solteira Eu ouvia muito isso Cadê o namorado? Não vai namorar ninguém não? Tá com algum paquerinha? E assim Eu sou um tipo de pessoa Não sou a pessoa correta Nem errada Eu sou esse tipo de pessoa, tá? Essa é a minha personalidade Eu não fico com qualquer pessoa Eu não sei sair para curtir Para ganhar geral Eu não Não é assim Para mim Para eu namorar Me relacionar com alguém Ir para a cama com alguém Tem que ter Gente Eu não Para mim não é simples, sabe? Para mim precisa ser Precisa ser alguém Que faz sentido para mim Precisa ser alguém Que eu tenha uma relação Que eu já conheço Que eu confio Precisa ser Basicamente Uma relação de amizade Primeiro Precisa sentir Aquele cara é meu amigo Que eu posso confiar nele, sabe? E não é fácil, né? Hoje em dia não é fácil Achar uma pessoa dessa Eu não me desespero Com o relacionamento Eu sempre falo para Deus Eu quero um cara foda Se o senhor tiver que demorar Para me mandar esse bofe escândalo Pode demorar Que na presença do senhor Eu vou esperar com todo mundo Toda a paciência do mundo Porque eu não quero perder tempo, sabe? Eu acho que Eu já vivi muita coisa Eu já namorei muito Então eu não quero mais ficar Eu não preciso de experiência mais Tanto que eu sempre falo Gente, eu tenho quase certeza Que meu próximo namorado É o meu marido Eu vou casar com ele, né? Porque hoje eu estou muito preparada E os nossos outros relacionamentos Acabam preparando a gente para isso Então eu acho que Quando a sociedade cobra muito isso da gente É porque foi cobrado Dessa sociedade É isso É uma coisa É um comportamento Que é muito É... No automático, sabe? Quando as pessoas começaram a me cobrar Se eu senti falta de ter um namorado Eu falava assim, ó Hum... Ah não Sabe que não? Eu acho que quando a gente está muito seguro Da nossa posição na sociedade Quando a gente está muito seguro Das nossas escolhas A cobrança dos outros Começa a doer um pouco menos E começa a afetar a gente Um pouco menos também Então talvez É... Se as cobranças Das pessoas Estão te causando mal-estar Para para pensar um pouquinho em você Desloca um pouco a atenção do outro E coloca em você E se pergunta Por que que isso está doendo tanto? Eu também estou me cobrando Está me incomodando Não ter uma pessoa Está me incomodando Eu faço de tudo Para que essas coisas Que me incomodam Mudem A gente tem uma tendência Muito preguiçosa De colocar sempre no outro A culpa das coisas Que a gente sente E eu vou te contar Uma verdade assim Absoluta Tudo que a gente sente Independente de se vir do outro Está na gente Sempre Se você é uma pessoa Que você... Sei lá Se alguém chegar para você E fala assim Nossa Como você é burra E você não se sente burra Ou para você A questão é outra Ou você não se identifica com aquilo Isso não vai te incomodar A gente tem que prestar muita atenção Toda vez que alguém fala Alguma coisa para a gente E aquela... Aquela frase afeta a gente É porque dentro da gente Tem uma feridinha É sempre assim É sempre assim Pode saber Quando a gente está muito bem Com a nossa autoestima Com o nosso autoconhecimento Quando a gente se conhece Quando a gente é muito senhor De si mesmo A gente não... Não liga tanto para o outro Porque a gente conhece A nossa história A gente conhece O que a gente está passando E a gente sabe Por que a gente não está Em tal ou tal lugar Então assim Óbvio que eu queria Independência financeira Claro que eu queria Minha casa Me bancar Ter meu dinheiro Quem não quer isso? A questão não é essa Lógico que todo mundo quer isso Ou a grande maioria As pessoas querem isso Mas eu tenho consciência Que a galera da minha época É uma galera muito diferente Dos meus pais Eu sei que numa idade como essa A minha mãe já estava casada Eu já tinha nascido Ela tinha dependência dela Financeira Mas aqueles tempos Eram outros Hoje em dia É tudo muito mais difícil É... E eu vou te falar assim Com toda certeza Da galera que se formou comigo Eu conto Sei lá Na palma da mão De todas as minhas amigas Eu conto na palma de uma mão E olha lá Acho que eu nem gasto tudo As amigas que estão Super independentes Financeiramente E estão realizadas na vida Com tudo Toda a lista de desejos Com um checkzinho Assim ó Não tem Sabe? Então a gente precisa entender Que a gente não é minoria Nós não somos o fracasso Somos a maioria A maioria das pessoas está assim Tem gente que conseguiu Que acendeu Parabéns Que legal Mas você não é a maioria A vida não é fácil Hoje em dia está mais difícil ainda Tem cada vez mais profissionais Se você olhar para o lado Muitas pessoas que se formaram Hoje em dia Trabalham com coisas autônomas São donas do seu próprio negócio Porque parece que a gente está entrando Numa era Que o diploma Não serve mais tanto Para indicar carreira A maioria A grande maioria das pessoas Que eu conheço Que se formaram em alguma coisa Não trabalham com isso E eu me incluo nisso Eu sou formada em psicologia Trabalhei muito pouco na área Me descobri como maquiadora E sei que o meu sustento Vai vindo aí E estou galgando Minhas conquistas daí E eu comecei Eu sou maquiadora há 4 anos Então assim Eu me coloco na condição De alguém que está há 4 anos Em um mercado de trabalho E que é muito difícil Em 4 anos Você estar no topo do lugar Sabe? A mesma coisa Quando eu me comparo Muito com um youtuber Com uma youtuber grande Eu falo Poxa Por que que fulana Tem 3 milhões de seguidores De 2 milhões E eu estou aqui ralando Há 3 anos E parece que não anda E quando eu vou ver Fulana Tem 7, 8 anos de youtube Entende? Quando a gente não se dá conta Desses detalhes A gente não caminhou Com o sapato do outro A gente não sabe O que ele viveu Para estar ali A gente não sabe O que o outro viveu Para poder estar tão assim Mais à frente A gente não sabe Então A gente precisa parar De se comparar Só isso Talvez a solução Esteja justamente nisso Para a gente parar De perder tempo Andando Olhando para o lado Assim ó Porque as vezes Passa uma oportunidade Incrível Aqui a gente não está vendo Porque a gente está Olhando ali para o vizinho A gente está olhando Para a vida da fulana Que está maravilhosa Que está com um marido Incrível Que meu Deus Vem a rio de dinheiro Vem aqui Coitada de mim Faz isso não Faz isso não Você está consciente de você Do seu projeto Do que você está Doando para a sociedade Para você mesmo Você é sua melhor amiga Você se conhece Você sabe do seu esforço Você sabe de tudo isso Então relaxa Relaxa Sabe? Eu sou muito adepta A pensar Que muitas coisas Que acontecem com a gente São porque a gente permite Acontece porque a gente permite Claro que Uma tragédia É um acidente Não nesse sentido Mas principalmente Em como a pessoa trata a gente É muito como a gente permite Sabe? Então eu tenho certeza Que essas pessoas Que te cobram Que te enchem o saco Se você começar A responder de uma outra forma Se você começar A calar elas Com o argumento Isso vai parar Que elas vão começar A sentir que É melhor eu parar De falar isso com isso Que ela não está gostando Então aquela coisa Da gente esperar Resultados diferentes Fazendo a mesma coisa Não tem como Então se você quer Resultados diferentes Faz uma coisa diferente Está te incomodando Fala Querida Não te perguntei nada não Tá? Quando eu estiver namorando Eu anuncio No Jornal Nacional Aí você vai saber na hora Tá meu amor? Sim Quando eu ficar rica Quando eu ganhar rios de dinheiro Não se preocupe não E o bebê Que eu vou botar Um negócio de uma foto No meu Instagram Uma lancha Porque as pessoas Precisam às vezes Ser tratadas assim Sinceramente Porque Com um Um que de ironia Pra gente não enlouquecer Porque tem gente Que realmente Tem uma vida Tão triste Uma vida Tão Sem sabor Que ela está muito preocupada Com a vida do outro Porque é a vida do outro Que preenche a dela Isso é Eu entendo De verdade eu entendo Mas a gente não precisa Se alimenta pra essa galera Sabe? Esses parasitas Não precisa Até pra que eles se deem conta De que talvez a vida deles Não esteja tão boa Porque eles estão olhando Pra nossa Entendeu? Então Sim, todo mundo é cobrado Sim Isso é muito universal Eu acho que todo mundo É muito assim E eu já vi Muita amiga minha Fazendo muita bobagem Com a pressa Sabe? Porque as pessoas cobram tanto Que ela acaba fazendo qualquer coisa Só pra dar uma justificativa Sendo que ela nem feliz Ela tá Entendeu? Então assim Faz o que o coração manda Se você estiver no lugar Que você gosta Se você estiver fazendo O que você ama Se você estiver sendo Uma pessoa Que você adoraria Ser amiga Então você está no caminho certo Cada um tem seu tempo A gente não sabe Dos planos de Deus Na nossa vida A gente não sabe O que o universo Tá mandando pra gente Pode ser que amanhã Seja o seu grande triunfo Na vida E você não sabe Então Só continua Só faz Quando alguém cobrar pra você E aí? Quando você vai sair de casa Fala assim Minha não sabe Que eu não sei Constrange Eu sou uma pessoa Que eu adoro constranger as pessoas Gente inconveniente pra mim Merece constrangimento Vou te contar Você nem se acerta isso não Mas é a minha tática De verdade Uma vez me perguntaram assim Você precisa de namorado? Tem muito tempo que você está sozinha Eu falei Eu preciso de dinheiro Eu preciso Sabe de que? Eu preciso de um McDonald's Aqui na minha morra de fome Eu preciso de Uma viagem Namoraré Uma praia É isso que eu preciso Uma louca filha Minha mãe falou isso pra mim Ela adora Seu bobo está demorando Porque Deus está caprichando Minha filha Quando ele vier Vai ser um bobado Eu falei Glória a Deus irmão E é isso sabe Meu emprego me faz feliz E eu sei que Quanto mais eu me dedicar a ele Mais isso vai voltar em reconhecimento Em dinheiro Porque a gente realmente Precisa de dinheiro pra viver Não vamos ser hipócritas Dinheiro é maravilhoso Dinheiro é ótimo Só é ruim Se você não souber empregar ele Mas ele é maravilhoso Ele é vital Só seja feliz mesmo Fazendo o que você tem vontade de fazer E investigue em você Toda vez que alguma coisa Que o outro te disser Te machucar Procura em você a resposta Por que eu estou me chateando com isso? Então vamos cuidar disso Pra que a próxima vez Que alguém disser a mesma coisa Isso não me abale novamente Tá? Porque é só você que importa No fim das contas É só você que importa Tá bom? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do papo Adoro falar sobre isso com vocês Se vocês quiserem Que eu converse aqui com a galera Que eu fale sobre a sua história É só me mandar lá no direct do Instagram Minhas redes sociais estão aqui na tela É só me mandar sua história Seu tema Eu não falo o nome de ninguém Não se preocupem Aqui tem Prima cidade De primeira Tá bom? E é isso Um beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau